Dois secretários do governo de Minas visitaram as obras do Hospital Regional da cidade de Teoflotone, no Vale do Mucuri. O cronograma de atividades vai permitir a entrega da obra dentro do previsto, segundo as autoridades. A reportagem está aqui, pode balançar. O secretário de Estado da Saúde, Fábio Bacaret, ao lado do secretário de Infraestrutura, Pedro Bruno, visitaram as obras do Hospital Regional. A unidade fica na Vila Betel. Quando estiver pronto, o hospital vai oferecer 420 leitos SUS, sendo 50 somente de UTI. A estimativa é que 2 mil funcionários sejam necessários. A empresa responsável já está definida de acordo com o secretário. Quem vai ser o gestor deste hospital, pela concessão, é a Fundação Mário Pena. E eles já estão com este prazo para contratação, treinamento e capacitação de toda essa equipe e também alguns ajustes técnicos desse futuro hospital. Então, isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E nós teremos, sim, profissionais capacitados, treinados desde a sua abertura. O cronograma de avanço da obra do Regional chegou a 60% do previsto. O secretário Pedro Bruno diz que alguns ajustes foram necessários no projeto. As unidades de Teoflotone e Governador Valadares serão entregues em até dois anos. Nós estamos aqui já chegando próximo a metade da obra em termos de execução, com a previsão de mais um ano de obra para que a gente possa entregar esse equipamento à população de Teoflotone. Valadares, a gente iniciou a fase de obra em abril. A obra está caminhando bem. Acho que é importante reiterar o compromisso da gestão do Governador Romero Zeme de entregar todos os hospitais regionais. Ano que vem entregamos Teoflotone. Em 2026, entregamos Valadares, a obra caminhando dentro da previsão contratual. As autoridades e a comitiva percorreram as dependências do hospital regional. As obras de acesso também estão sendo discutidas com outras instituições. Vamos colocar na primeira quinzena de julho, licitação, publica-se o edital para o acesso. Então vai estar tudo. Essa é a importância de uma complexidade, uma obra como essa. Então tem todas as interfaces, a gente está trabalhando em paralelo para garantir, naturalmente, que o acesso vai estar pronto quando o hospital estiver pronto. Por conta de novas exigências técnicas a projetos e hospitais, Fábio diz ter sido preciso ajustar algumas alas do prédio. As surpresas acontecem durante uma obra dentro da nossa casa, não seria diferente dentro da construção de hospital. Então é uma obra que ficou parada há muito tempo. Algumas adequações estão sendo feitas. Algumas normativas do projeto original mudaram no decorrer do tempo. Nós estamos falando de um projeto de mais de 10 anos. E hoje, por exemplo, as regras de distanciamento de leitos, regras de fluxo de pacientes mudaram. Então essas adaptações acabam gerando alguns atrasos. Nós estamos indo muito bem. A gente fica muito feliz. Essa obra não parou nem dia. Ela está acontecendo dia após dia. E ano que vem teremos, então, este hospital sendo aberto de forma paulatina. Ninguém abre um hospital deste tamanho, mais de 420 leitos de uma hora para outra. E aí toda essa organização está sendo feita com a Fundação Mário Pena, que vai ser, então, o gestor deste hospital. A inauguração do hospital regional em Teoflotone modifica o sistema de atendimento em 57 municípios do Nordeste Mineiro, afirma Fábio Bacarete. Ele vai reorganizar toda a rede de saúde da região. Porque hoje nós não temos um hospital de mais de 420 leitos, de alta complexidade. Então todos os hospitais da região aqui de Teoflotone, que nós temos hospitais aqui também e de outros municípios vizinhos, terão que se reorganizar. E nós teremos locações novas sendo resolvidas. Aqui vão ter leitos de CTI, ortopedia de trauma, neurocirurgia, queimados. Então nós temos oito salas de bloco cirúrgico aqui. Então a nossa capacidade de zerar essa fila de cirurgias e não precisar transferir pacientes para outras regiões, isso vai ser uma realidade. Então ele se soma ao hospital de Valadares, também que está muito próximo daqui. Então com estes dois hospitais, nós estamos falando em quase 650 leitos novos para uma região que certamente vai resolver boa parte dos nossos problemas. E eu esperando a questão do hospital regional que de governador Valadares, eu sou o secretário. É...